Passo a palavra agora ao professor Ivo Gico para a sua palestra. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao ministro Lewandowski pelo convite, por abrir essa oportunidade para que nós pudéssemos trazer algumas ideias que eu considero, no mínimo, diferentes e potencialmente inovadoras. É sempre um enorme prazer falar nesta casa, pois eu sou fruto de pelo menos quatro ministros que por aqui estão ou passaram. Eu tenho dois colegas de turma aqui nessa plateia que tiveram o prazer de comigo ter aulas, como o ministro Moreira Alves, o ministro Gilmar Mendes, Nelson Jobim, Marco Aurélio. Então, falar aqui é sempre um enorme prazer, é muito difícil falar aqui sem pesar o peso das palavras e sem pesar a importância do que é. Porque, uma vez, nós já estivemos do outro lado e a gente fez as mesmas perguntas que a gente ouviu aqui hoje. Por que diabos você não fez isso? Como você deixou o presidente fazer aquilo? Eu não posso relatar as perguntas que eu fiz enquanto graduando para os ministros do Supremo, porque elas são, no mínimo, indelicadas. E todos eles, sem exceção, tiveram a grandeza de responder da forma mais educada possível e, até hoje, elas ainda refletem na minha cabeça. Então, é um enorme prazer estar aqui e é um enorme prazer poder falar com vocês sobre direito à economia, que, eu particularmente acredito, é um sinal do futuro. O século XX pode ter sido, no direito, o século do jurista que só sabe hermenêutica. Isto é o passado. O futuro, a sociedade complexa, os desejos da nossa sociedade, de uma sociedade em que eu possa prover mais a todos, requer do jurista muito mais do que uma iniciação literária numa linguagem obscura e inacessível chamada direito. Isto é o passado. O futuro pertence aos cientistas do direito, aos formuladores de políticas públicas, aqueles que, democraticamente, vão tentar identificar o que nós queremos e a melhor forma de obter o que nós queremos. Chega dessa história de, na faculdade de direito, eu acho, você acha, portanto, está tudo certo. Não, acabou isso. Nós temos uma democracia, nós não podemos mais falar que estamos construindo uma democracia, nós já temos uma democracia muito bem construída, está na hora de buscar o que nós desejamos enquanto democracia. E isso significa, necessariamente, mudar e melhorar. Então, obviamente, eu não tenho a pretensão aqui de falar tudo o que eu gostaria, tenho só 30 minutos, mesmo porque vocês passaram o dia inteiro ouvindo outras pessoas. Então, eu vou fazer uma apresentação mais breve, mais suave, nem por isso menos incômoda, para tratar da mesma coisa que vocês acabaram de ouvir, só que agora num viés jurídico. Basicamente, eu gostaria de conversar com vocês da necessidade de nós revermos tudo o que acreditamos e pensarmos em segurança e estabilidade para buscarmos o que realmente desejamos. Eu gostaria de falar com vocês sobre Estado de Direito Judiciário, por isso a minha palestra agora sobre o Judiciário e Desenvolvimento, uma abordagem moderna. Se vocês acharem alguma coisa esquisita, não tem problema, ela é esquisita. Pois bem, para a gente falar de Judiciário e Desenvolvimento, a primeira coisa que eu preciso saber é de onde vem o desenvolvimento, certo? E aí, eu estou a respostas muito óbvias. Ao final e ao cabo, vocês vão ver que minhas ideias são todas óbvias. Primeiro, eu preciso de segurança. Segurança em todos os aspectos. Eu preciso de segurança monetária, eu preciso de segurança jurídica, eu preciso de segurança para poder sair de casa com dinheiro na carteira e não ser assaltado, eu preciso de segurança de saber que, só porque o Carlos Agasso não gosta das minhas ideias, ele não vai me dar um cascudo. Isso acontece invariavelmente, só porque ele é maior do que eu. Então, eu preciso de todo tipo de segurança. Segurança me gera cooperação. O segredo do desenvolvimento é cooperação. Nós precisamos agir em uníssono, nós precisamos agir juntos para alcançarmos o que desejamos. Só com segurança, eu posso cooperar com o próximo e, assim, alcançar o desenvolvimento. Desenvolvimento é, em última análise, o resultado da cooperação humana, mas ela só surge se houver segurança e isso é um dos papéis do direito e, necessariamente, do judiciário. Então, vem a pergunta básica de qualquer professora, mas como é que eu vou gerar segurança numa sociedade moderna em que sua origem, cor, crença e etnia não devem ser relevantes? Uma sociedade moderna, quem você é, de onde você veio, não deve ser relevante. Todos devemos ser iguais e, assim, gerar cooperação irrestrita. Como é que eu faço isso? O que a civilização humana, em geral, gerou? O que ela fez para resolver esse problema? Algumas coisinhas básicas que a gente aprende na faculdade, mas ninguém diz. Primeiro, eu vou cooperar com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu preciso trocar uma lâmpada, eu peço para alguém segurar uma escada. Se eu preciso que alguém pinte o meu portão, eu chamo alguém que sabe pintar, porque eu não sei fazer nada dessas coisas. É negociação privada. Eu chamo os meus próximos. Quando os próximos fazem uma negociação privada, o que a civilização moderna diz que nós temos? Ela diz que nós temos uns contratos. Contratos é direito. Basicamente, é uma formalização de uma negociação privada. Agora, eu também tenho grupos dentro da nossa sociedade, multivalorativo e complexo. E esses grupos precisam também negociar entre si. Quando esses grupos negociam entre si, há uma negociação política. O pressuposto da democracia não é que as pessoas são perfeitas, nem que elas são bonitinhas. O pressuposto da democracia é que todos os grupos podem livremente concorrer para negociar politicamente e, assim, alcançar os seus fins. Isso é democracia. Qual é o resultado da democracia? Dessa barganha política? As leis. O que isso quer dizer? Eu tenho contratos e leis que são o resultado das barganhas privadas e políticas e que consubmiam, sim, os nossos acordos sociais. É isso que eu tenho. Só tem um probleminha. A essa altura do jogo, vocês já devem saber que as pessoas são racionais, maximizadoras e agem de forma estratégica. Então, por exemplo, se a sua mulher não quer que você chegue tarde, na sexta-feira à noite, assistindo palestra no Supremo, se ela acreditar que você está aqui, é claro. Ela não precisa brigar com você. Quando você chegar em casa hoje, o seu sanduichinho vai estar queimadinho. Você entendeu? Não chegue sexta-feira à noite, atrasado. Ponto. Isso é uma forma de gerar cooperação. Isso funciona em pequenos grupos, em geral, dois. e grupos menores, reputação, interação reiterada. Tudo isso são mecanismos de cooperação que funcionam em pequenos grupos. Mas o que acontece em uma sociedade moderna, de milhões de pessoas, em que eu compro o carro de um cidadão sem nunca ver a cara dele? Eu compro uma ação na Bolsa, que é o extremo da impessoalidade. Não sei quem está vendendo, não sei quem está comprando, não sei quem está no meio, não sei onde está a ação, nunca vi, nem vou ver. Quem é que nunca comprou na internet? É uma página na web. E, ainda assim, nós confiamos, e, ainda assim, nós cooperamos. Como é que você faz para essa cooperação acontecer? Ela acontece porque nós temos mecanismos jurídicos que geram confiança, e a confiança gera cooperação. Pois bem, do ponto de vista mais técnico, então, o que me garante? Porque, quando chegar a hora, a outra parte vai cumprir a sua promessa. Em pequenos grupos, eu já disse, mas, em grandes grupos, eu preciso do direito. E aí vem a famosa questão do judiciário e o Estado de Direito. No início da faculdade, todo mundo discute Estado de Direito, Estado de Direito, Estado de Direito, vira uma ideologia. Como se o Estado de Direito resolve tudo, e ninguém sabe o que diabo é o Estado de Direito. Estado de Direito é quando as leis que eu quero são passadas e aprovadas e funcionam. Aí é ótimo, é Estado de Direito. Se as leis que eu não gosto são aprovadas e funcionam, aí não é Estado de Direito. É assim que as discussões são. A verdade é essa. Então, na prática, o que significa Estado de Direito? Significa aquela simples e velha ideia de que eu preciso de segurança jurídica. Não é porque eu incomodei o vice-presidente da República que, no judiciário, ele vai ganhar de mim. Eu sou o caseiro. Aí eu cortei lá a grama dele. Ele fez um contrato comigo. Não me pagou. Atrasaram o salário dele, ele atrasou o meu. Aí eu vou e executo. Deve fazer qualquer diferença para o judiciário quem está no banco? Não. O que isso significa? Segurança jurídica. Eu não preciso me importar com quem está do outro lado, que a lei vai ser a mesma para todo mundo. Isso me permite cooperar com qualquer um. eu não quero mais saber a sua cor, a sua etnia, a sua crença, a sua origem. Sabe aquela história do você sabe do que ele está falando? Não sei, não quero saber. Para o direito, não importa, não deveria importar. Isso é segurança jurídica. Por quê? Porque, para que os agentes confiem uns nos outros em uma sociedade de massa, eu preciso de um intérprete independente e confiável. Eu preciso de alguém que me gere confiança. Por quê? Porque ele tem que me proteger do outro lado se do outro lado resolver não cumprir a sua parte na barganha. Pois bem, esse intérprete é o poder judiciário. É para isso que serve o poder judiciário. O judiciário é um intérprete independente e desinteressado das barganhas privadas chamadas pelos juristas de contratos e das barganhas políticas chamadas pelos juristas de leis. Porque, se o Marcelo é um grupo político, eu sou um outro grupo político e a gente quer ganhar dela em uma disputa política, a gente aqui concorda, mas ela não concorda. Aí eu negocio com ele. Olha, eu vou aprovar para vocês o projeto de lei, que para mim, para os meus eleitores é irrelevante, então eu aprovo contigo. Mas o meu, que para você é irrelevante, mas para mim é importante, você aprova comigo. Beleza, a gente faz a negociação política. Isso vira uma lei. Lei é resultado do processo democrático. Isso é que é democracia. Porque, hoje em dia, democracia é o que eu gosto. Tudo que vem que eu gosto é democrático. Se eu não gosto, não é democrático. Não pode ser isso. Todo jogo tem perdedores. Inclusive, o jogo democrático. Às vezes você vai ganhar, você vai perder. O que importa é que você possa concorrer, que você possa se reorganizar, que você possa agremiar pessoas. Isso é democracia. E o papel do judiciário é interpretar essas barganhas privadas e políticas e fazê-las valer quando o outro lado quiser dar uma de espertinho. Ou, tecnicamente falando, comportamento oportunista. Pois bem, a independência do judiciário faz com que a riqueza e o poder do magistrado não varie com a aplicação do acordo social. Esquisito falar assim, não é? Mas é verdade. Por que os magistrados são intocáveis? Não pode diminuir o salário, não pode tirar o cara da vara dele, você não pode fazer nada com isso. O máximo que você pode fazer é aposentar ele em situações extremas. Por quê? Por que a nossa sociedade decidiu democraticamente torná-los praticamente intocáveis? Porque eu não quero que, de qualquer forma, política, econômica ou socialmente, o resultado da decisão dele possa, de alguma forma, refletir nele. Eu quero que ele seja independente. Porque, assim, ele vai fazer as minhas barganhas privadas e políticas valerem. E, assim, eu tenho um terceiro desinteressado que vai gerar confiança e, assim, cooperação. Instância última, desenvolvimento. Portanto, um judiciário independente leva a aplicação desinteressada que gera confiança. E aí, a gente pode brincar um pouco com essa ideia. Se isso é verdade, qual é o papel do judiciário? Bem, tudo começa com o famoso voto. Cada homem tem uma opinião, um voto. A gente briga, a gente discute, a gente troca umas ideias e vota. O resultado dessa bagunça política vira legislação. Essa legislação, uma hora ou uma outra, vai haver um conflito e eu vou precisar levar isso para o judiciário. O que o judiciário tem que fazer? A judiciária tem que aplicar a lei. Ponto. Por quê? Porque a lei é o resultado da barganha política. Primeiro ponto. Se o judiciário não aplicar a lei, eu não posso confiar no judiciário. Ah, não, mas nesse caso não é justo. Nesse caso, não bate com as minhas preferências pessoais. Por exemplo, essa história de que só ganha o campeonato brasileiro quem faz mais pontos, eu não acho justo. Eu acho que sempre o Flamengo tem que ganhar, porque, óbvio, que ele é o melhor time. Nenhuma controvérsia. Nenhuma controvérsia. Embargos e declaração final, senhor presidente. Então, o que isso quer dizer? Óbvio que todo e qualquer arranjo, toda e qualquer lei vai incomodar alguém. É da democracia isso. Sempre vai ter um perdedor ou vários. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É que sempre vai ter alguém incomodado. Mas o que eu preciso para poder confiar na barganha política ou para confiar na barganha privada? Que um terceiro desinteressado faça valer a barganha. O que acontece? Quando eu caio num mundo que é o mundo onde nós estamos hoje, em que o judiciário se recusa a aplicar a lei porque não quer, é contra os meus princípios. Eu não acho justo. É contra o princípio da dignidade da pessoa humana. não é proporcional. Não se aplica. No sul, eles dizem que não se aplica. Mas, para cima, eles dizem que isso é contra o que eu acredito, portanto, não vou nem falar. Então, o que isso significa? Significa que você destrói a confiança. A partir do momento em que o judiciário deixa de aplicar a lei, ele destrói a confiança. E vejam que, estando no STF, na Casa do Controle de Constitucionalidade, não estou falando de controle de constitucionalidade. eu não estou dizendo que o judiciário deixa de aplicar leis que são contra a Constituição, que é a lei maior. Eu estou dizendo que o judiciário deixa de aplicar a lei. Isso é muito comum. Mais comum do que as pessoas imaginam. E, quando você vai conversar com os magistrados, eles simplesmente dizem dizer, olha, eu sei de tudo que você está falando, etc., mas eu não acho justo. Só tem um problema. Quantos magistrados nós somos? Alguns milhares? Nós não temos, simplesmente, milhares de magistrados decidindo todos os dias vidas de várias pessoas. Se cada um disser o que ele acha justo, lascou-se. eu acredito e aposto com qualquer um de vocês que eu vou encontrar um que diga que o Flamengo sempre tem que ganhar. Eu tenho certeza absoluta. Basta ir para o Rio ou ali para a Zanorte. Alguém vai achar que o Flamengo sempre tem que ganhar. Então, opinião, opinião tem para tudo. Os juristas têm que parar de ter opinião e começar a ter informação, que é um problema dos acadêmicos de direito. Eles têm opinião demais e informação de menos. Isso não quer dizer que não possa ter resultados ruins. Às vezes, só às vezes, a lei pode gerar um resultado ruim. Nós discutimos aqui o dia inteiro vários resultados ruins. Só que como é que você resolve um resultado ruim de uma barganha política, de uma barganha privada numa democracia? Você volta para o voto. Vamos brincar de novo lá no Congresso. Porque todo mundo que é prejudicado sempre vai achar que a barganha dele foi ruim, política ou privada. Se eu deixar cada magistrado individualmente escolher o que ele acha que é justo, não existe lei, não existe Estado de Direito. Acabou a confiança. Acabou a confiança, acabou a cooperação. Nós estamos no caos. é o fim do Estado de Direito. Só que tem uma outra hipótese. O voto pode gerar uma legislação e, dessa legislação, eu tenho várias interpretações possíveis. Todos nós sabemos que, no mundo complexo, nessa modernidade toda, várias vezes, o legislativo não quer dizer a resposta. Ele opta por delegar para o magistrado. É aquelas coisas que eles inventam, tipo assim, toda negociação tem que ser de acordo com a boa-fé. O que é isso? Isso é o Congresso delegando ao judiciário para que construa, no caso concreto, um critério de boa-fé. Isso significa que o judiciário vai ter que escolher. Ele não precisa mentir como nós, juristas, normalmente mentimos, dizemos que não, estou fazendo aqui uma interpretação e só saiu esse resultado. Como se eu botasse café com laranja, passo no moedor. Não, não, só tem isso. Não é verdade, senhores. A grande verdade é que nós escolhemos a interpretações possíveis, nós escolhemos uma, sejamos honestos. Quando eu faço isso, está dentro do papel do judiciário. É o que eu chamo de hermenêutica das escolhas. Quem me diz que a hermenêutica lhe dá uma resposta só, porque eu já sei que alguém começou a anotar ali uma pergunta, eu já dou logo a resposta. Você me diz qual é a regra hermenêutica que diz qual é a regra hermenêutica que você tem que aplicar naquele caso concreto. Se você souber isso, está tudo resolvido. Como você não vai saber, porque não tem resposta, a gente passa para o próximo, voto por voto. Quando a lei é dúbia, caberia ao judiciário escolher uma interpretação, essa interpretação passa a ser a regra, e se você acha ruim, meu amigo, volte para o Congresso e faça uma lei melhor, porque o judiciário já disse a posição dele. Mas tem uma outra hipótese, em que não tem lei nenhuma. E aí vem a famosa pergunta, e agora? Aí, meu amigo, mais uma vez, o judiciário vai dizer o que tem que fazer. Ele vai inventar uma regra. Tecnicamente, isso se chama integração. Aí, sim, o judiciário é livre para inventar a regra. Mas, como no direito a gente não gosta de liberdade, a gente diz que ele vai aplicar os princípios. Quando alguém está aplicando princípios, você pode saber que ele está inventando a regra. Eu desafio vocês acharem um caso concreto em que a pessoa não, estou aqui aplicando o princípio e saiu a regra. Ele está inventando. Então, vamos ser honestos, está inventando, está aqui a regra, você pode deixar ela boa ou ruim, mas falou em princípio, está inventando a regra. E se você achou ruim que ele inventou essa regra, meu amigo, vá ao Congresso e mude a lei. Volte de novo para o voto. O que isso significa? Isso significa que o judiciário tem um papel dentro da sociedade muito importante e que é besteira dizer que o judiciário não legisla. Ele legisla, sim, uai. Ele legisla quando escolhe uma interpretação e ele legisla quando não tem lei para aquele caso concreto. É completamente dizer que ele legisla quando a gente já fez uma opção, eu bati o pé e disse, ah, eu não gosto, não acho justo. Aí inventa outro, isso é outra história. Pois bem, se você compreende isso, você compreende o que eu chamo de dinâmica dos fluxos democráticos. Numa sociedade onde isso funciona, eu tenho confiança ao jogo democrático, as regras são claras, quer você goste delas ou não, e eu tenho uma evolução sustentável de ideias e valores. Isso é a essência do Estado de Direito. Isso é a essência do papel do judiciário no desenvolvimento. porque isso é necessário para a cooperação. Mas, como eu já disse, o judiciário não é uma pessoa. Se fosse só uma pessoa, a gente convencia ele. Mas o judiciário é uma organização de várias pessoas. E a grande pergunta é, como eu organizo todas essas pessoas para que elas compreendam que o cidadão comum não quer saber de vocês, senhores juristas? o cidadão comum quer uma resposta. Não importa para ele se a resposta vem de João, José ou Maria. Ele quer uma resposta. Pode ou não pode. Sim ou não. Ele não quer várias respostas, cada uma com uma teoria diferente. Ele quer uma resposta. Então, o papel do judiciário é dar uma resposta. Como chegar lá é uma outra história. E aí nós passamos para a questão da uniformização de jurisprudência. Que parece meio banal, mas não é. Como eu disse, nós temos milhares de magistrados em várias instâncias. Isso aqui é uma simples representação da nossa estrutura judicial. Nós temos em tese o Supremo Tribunal Federal, que, tecnicamente falando, não está acima do STJ, ele está do lado, cada um tem o seu papel. Não é hierarquicamente diferente, eles são paralelos, mas nós normalmente representamos dessa forma. E qual seria a ideia? O judiciário seria um grande moedor de questões jurídicas que, ao final, deveriam dar uma resposta. Aí, se você achou ruim, você volta lá para o Congresso e muda a lei. Mas é isso que o judiciário deveria fazer. E é isso que nós precisamos. Segurança. Pois bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o papel principal do STJ deveria ser uniformizar a jurisprudência. O STJ deveria estar fazendo principalmente só uma coisa. Pega cada TJ do Brasil, vê o que cada TJ está inventando para determinada questão e diz, amiguinhos, acabou a brincadeira. Eu acho isso. Ponto. Acabou. Ok. Vocês têm 27 opiniões diferentes, a minha opinião é essa, acabou a brincadeira. É por isso que existe um acostumado recurso especial para o STJ. Certo? Então, o STJ deveria estar desenvolvendo este papel. Não está. As razões pelas quais não está é uma outra palestra. Pois bem, e o que deveria estar fazendo o STF? O STF deveria estar fazendo valer o acordo fundamental, o maior acordo político que a nossa sociedade fez nos últimos 20 anos, que é a Constituição Federal. Mas ele também deveria estar fazendo só isso. É isso que o Supremo deveria estar fazendo. E, mais uma vez, ele deveria ter a mesma lógica do STJ. Amiguinhos, você tem a sua opinião, você tem a sua opinião, muito bom, muito bacana, show de bola, respeito, entendo, mas a opinião do STF é essa. E segue a opinião do STF. É para isso que tem um recurso extraordinário para que o STF se manifeste sobre as questões constitucionais. O que eu estou querendo dizer aqui? Senhores, isso está na hora de nós levarmos o judiciário a sério. O judiciário não é uma casa de opiniões. O judiciário é um poder da República constituído para dar uma única resposta. E aí, se você achou ruim a resposta que ele deu, porque, só às vezes, ele erra. Aí você volta lá no Congresso para o voto e muda a lei. Simples assim. Mas, como eu disse, os tribunais não possuem nem os incentivos nem as ferramentas para a uniformização de jurisprudência infra e constitucional. Não tem. Como os senhores sabem, no Brasil, e esse é um dado muito importante, depois de uma vasta pesquisa empírica que eu não fiz, eu cheguei à conclusão de que o magistrado brasileiro é o magistrado mais independente do mundo. Ele é tão independente, tão independente, que ele é independente do judiciário. Então, tudo o que ele quer está resolvido. Isso não pode ser assim, porque isso não gera confiança, isso gera problemas de coordenação. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma melhor governança judiciária. Está na hora de nós pensarmos, ok, todo e qualquer pessoa tem acesso ao judiciário hoje. Você está duro, gastou tudo, tem a defensoria pública. não dá para pagar R$ 50,00 de custo, pede justiça gratuita. Não tem problema. Hoje, qualquer um tem acesso ao judiciário. Mas o que quase ninguém no Brasil tem? Prestação jurisdicional. Eu não quero entrar no supermercado e não poder comprar nada. Eu não quero entrar no supermercado e dizer, claro, senhor, muito obrigado, recebi a sua lista de compras, daqui a sete anos e seis meses te entregarei os seus produtos fora do prazo de validade. Esse é o judiciário. Todo mundo pode entrar no supermercado. Você tem acesso. Mas você vai sair dali sete anos com todos os produtos que você pediu, a maioria fora do prazo de validade. Não é isso que nós queremos. Eu nunca vi na minha vida um magistrado negar o fato puro e simples de que nós precisamos de uma justiça mais célebre. E um dos problemas, nós temos focado muito em recurso, em apelação, etc. O problema não é esse. O problema é que todo dia é uma vida nova, uma sentença nova. Podemos começar tudo de novo para qualquer questão. Não é bacana esse mundo? Não. Quando você pensa, numa sociedade de massa, então, qual é o problema? Primeira coisa que vocês vão ter que entender. Tempo de magistrado é um recurso escasso e valioso. Não podemos desperdiçar. Magistrados são um recurso absolutamente valioso que é escasso. Não dá para botar magistrado fazendo sentença 48 horas por dia. Só tem 24. Ele precisa dormir 8. tira algumas outras necessidades. Depende. Depende, não é? Às vezes, sim. Viu? Então, magistrado é um recurso escasso, gente. E é um recurso muito valioso. Nós não podemos desperdiçá-lo. Por que o magistrado tem que gastar tempo rediscutindo uma questão que os tribunais superiores já discutiram 473 vezes? Será que todo magistrado vai ter uma ideia tão brilhante que vai revolucionar o mundo e que vai mudar completamente tudo? Não faz sentido. Se você reconhece que magistrados é um recurso escasso, você vai ter que reconhecer a simples verdade que o STF e o STJ gastam tempo demais julgando causas repetitivas e funcionando como terceira instância. STF e STJ não funcionam, não servem para isso. STF deveria estar gastando seis meses para jogar um único caso. Um ano discutindo um único caso. Por quê? Porque aqui devem vir as questões mais importantes desta República. E eu quero, vocês querem, é do interesse de todos que cada ministro possa passar dois, três meses estudando e aprendendo, que cada gabinete possa gastar duas, três assessores estudando e aprendendo casos importantes para que decidam melhor. Se você colocar no gabinete, quantos processos tem por mês que é no gabinete? Marcelo? Como é que é? Qual que é a pergunta? Quantos processos que entram por mês no gabinete? Difícil saber, viu? Uns dois mil, três mil? Não, não tem tanto, mas diminuiu um pouquinho agora pela repercussão geral. Quando eu passei por aqui, vinha em carrinho. É, vem, mas vem em carrinho, mas agora fizemos carrinhos elétricos. Vejam, isso aqui está virando aeroporto. O que isso quer dizer? É impossível, humanamente impossível, que qualquer ser humano, por mais brilhante que ele seja, consiga analisar todos esses casos com algum cuidado. Ele vai ter que escolher. Nós precisamos ser mais honestos e admitir que nós temos que escolher. É falso achar que não tem que escolher. Tem que escolher. Lamentavelmente, nós vivemos num mundo de recursos escassos. Magistrados são recursos escassos. Admitam isso, aceitem isso e tratem disso. Porque, assim, nós podemos usar o nosso tempo escasso decidindo melhor as causas mais importantes. E o pior de tudo é que as questões não são decididas de forma definitiva. Vem aí, 500 casos, mil casos, o povo estuda, rala, estão lá, e o Supremo firmou uma posição. Supondo que o Supremo firmou uma posição, não é? Porque o Luciano estava falando aqui do princípio do funcionário natural, mas tem o assessor natural, o ministro natural e vai variando. Porque é tanto processo que é impossível uma pessoa só cuidar de uma vara. gente, entrem numa vara. Magistrado é um sofredor. O que isso quer dizer? O cara gasta um tempão tomando a decisão, estuda, faz um voto perfeito. Aqui na STF ou lá na STJ. O que acontece? Muito bom, muito interessante, gostei, senhor ministro, mas eu não concordo. Aí o magistrado, lá no interior do Distrito Federal, de primeira instância, diz, ah, eu não gostei dessa decisão, eu acho mais justa a outra, aí toma a outra, e o outro toma uma outra, e o outro toma uma outra, e o outro toma uma outra, ou seja, de que vale todo esse esforço? Para que eu construí um judiciário com hierarquia? Eu não tenho uma resposta, eu tenho várias respostas. Alguns exemplos básicos, pode ou não pode, juros compostos, desistência de consórcio, possibilidade de excluir cobertura em plano de saúde, gente, com todo respeito, são questões banais. Você pode achar que sim, você pode achar que não, mas não é muito difícil ter posição. O que você quer? Sim ou não? Tem 20 anos que a gente está discutindo esse negócio, será que vocês não decidiram se vocês querem sim ou não? Os tribunais superiores decidem, não, sim. Aí o pessoal lá embaixo diz, não, sim, talvez, às vezes. Não dá. Não é caso de complexidade jurídica, é um caso de governança judiciária. Nosso problema aqui não é a complexidade do caso, é de organização dos nossos recursos. Por isso, nós precisamos rever imediatamente os mecanismos de consolidação de jurisprudência para otimizarmos a prestação jurisdicional. Eu não quero entrar no supermercado, eu quero o produto. Eu não quero acesso ao judiciário, eu quero prestação jurisdicional. Eu quero a resposta. É isso que eu quero. E é isso que a sociedade quer. E é para essa direção que nós temos que caminhar. Porque, senão, você está fazendo do judiciário um cassino. Olha que bacana. Eu tive uma sentença, qualquer sentença sobre qualquer assunto. Se o advogado não apela, ele está violando os deveres éticos com o cliente dele. Por quê? Porque toda causa é viável, inclusive contra a letra de lei. Quem aqui nunca ganhou uma causinha contra texto de lei? A lei diz isso, mas, nesse caso, veja bem, doutor, nós estamos transformando o judiciário num cassino. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada caso, tudo começa de novo. Cada sentença é desfavorável? vamos jogar de novo na segunda instância, quem sabe a gente ganhe. Não dá mais para ser assim. Chegou a hora de organizar o caos e admitir o custo da democracia, que é ter uma decisão. Como fazer isso? Mais cinco palestras. Tem que gerar emprego. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto